Olá pessoal, vamos ver se eu tenho mais algum conteúdo que eu possa ajudar vocês e mostrar os resultados. E agora eu estou aprendendo a acrimatação de planta. Então esse é um assunto para mais para frente agora, para mostrar para vocês que jeito que retiramos a planta do frasco, que jeito que faz a acrimatação dela e depois o reprante e daí por diante. Mas primeiro vamos ver resultados. Aí depois mais para frente eu passo para vocês. Mas o assunto que eu quero falar hoje é que bastante gente tem me perguntado, é sobre quando se deve molhar os cataceto. E eu tenho uma experiência que eu logo no começo, pelo bubo estar desidratado, tá? Os bubos ficam bem desidratados, tem alguns que até mais do que isso. Essas foram algumas plantas apenas que eu separei para mostrar para vocês. Eu pegava e ficava com dó e molhava. E o que acontecia? Eu perdia muito broto, porque aqui na folha, tipo um funil, acumula água e o sol esquenta e apodrece lá no miolinho e perdia muito, muito broto. Aí eu vendo uns americanos do Canadá, dos Estados Unidos que cultivam e eles pegou e explicando que não molhava, tá? As plantas, só depois de um certo tamanho e que a raiz também já estivesse maior. Tá, aí eu mudei o meu sistema e comecei a fazer igual eles, a não molhar os brotos. Porque ninguém sabe tudo, a gente está sempre aprendendo. E a partir do momento que achamos que já sabemos tudo, é que não sabemos nada. E aí começa os fracassos no cultivo. Então temos que estar sempre buscando o conhecimento, buscando o aprendizado e o aprender é eterno. Eu tô meio atrasado, vamos dizer, com o reprante, porque choveu aqui meio fora de época, vamos dizer assim, deu três chuvas e acelerou um pouco a brotação de algumas plantas. Então eu também envolvido com a com a aclimatação de umas plantas aqui que eu tô aprendendo. Então eu peguei e não não reprantei muito, mas eu já reprantei eu acho que uns 30%. Então essa aqui é algumas plantas que eu tinha separado e como tá com os brotos maiores, eu já vou reprantear. Outra coisa também sobre o porquê que não se deve molhar quando tá broto pequeno, essas plantas aqui eu não molhei nenhuma vez ainda. E olha que já tem broto bem crescidinho aqui. O que acontece? também segundo meus amigos gringos, vamos se dizer assim, a planta ela pega e a raiz vai crescendo pra pegar e buscar umidade. Ó, uma raiz aqui dentro e as raízes aqui do lado de fora, porque essa planta aqui também não foi repranteada. Esse aqui é um crovezeto jumbo, jumbo hélios. Então eu plantei um bubo ano passado, separei de um em um, plantei um bubo e nasceu esse outro bubo aqui. E agora tá com broto aqui e eu vou ter que reprantear ele. Outra observação é o tamanho do vaso. Eu parei de usar aqueles vasos de dois litros de refrigerante, que eu usava bastante. Por quê? Porque eu achava que quanto mais substrato, mais a planta ia se desenvolver. E este foi outro engano meu, que agora eu tô mostrando aqui pra vocês. Esse daqui é de uma coca-cola de 600 ml. Tá? Esse vaso aqui, ele vai dar em torno de 400 ml ao todo. Tá? E é o suficiente pra uma planta desse tamanho. Se eu quiser reprantear ela esse ano, nesse mesmo vaso, esses dois bubos, tá? E ainda assim o desenvolvimento será bom, que é a três bubos, tá? Num vaso desse tamanho. Então eu considero um desenvolvimento bom. E voltando no assunto das raízes. Por que eu tenho que deixar esse broto crescer pra depois eu começar a molhar? As raízes, elas vão crescendo à procura de água. Quem cultiva tipo catileia em placas de madeira, vê o tamanho que fica as raízes das catileias. Por quê? Porque elas vão crescendo em busca de água. E já no substrato, elas não crescem muito porque elas acham umidade ali no substrato. E a raiz é de onde a planta se alimenta. A planta se alimenta pela raiz. Então, um bom enraizamento, a tendência é ter um bom desenvolvimento da planta. E a partir da hora que você começa a molhar a planta, as raízes para de crescer porque entende que já tem umidade ali e que dali elas podem pegar a umidade. Um outro vaso que eu separei aqui pra exemplo, deixa eu desenroscar aqui, este daqui. Olha o tamanho das raízes fora do vaso. Por quê? Porque não tem umidade. Então, ela está buscando umidade. Já a de dentro do vaso a maior, olha o tamanho onde ela apareceu aqui. Ela já apareceu bem menos. O tamanho dela já não cresceu tanto como a que está aqui fora, porque aqui seca mais rápido e não tem umidade nenhuma. E lá dentro, mesmo sem eu molhar, por estar mais fresco, então as raízes crescem menos. Mas elas crescem. Já está com um broto bem bonitinho, tá? Esse daqui é um barbato com João Estivale. aqui. Então, vai ser replantado essas plantas. E depois de uma raiz desse tamanho aqui, já se pode molhar tranquilamente. Um broto também já está grande, já não vai ter tanta possibilidade de empoçar muita água aqui nas folhas. E aí vai ter um desenvolvimento legal. Esse outro híbrido aqui, aqui, que é um catabolismo Jumbo Rubtex, tá? Também implantado num pet de Coca-Cola, que dá mais ou menos uns 400 milímetros. Dá para se olhar lá dentro, que as raízes cresceram menos do que aqui fora. Então, isso confirma que as raízes estão buscando água. E a partir da hora que elas encontram água, então aí não necessitam crescer muito. Quem cultiva também casquinha de madeira, acha que o cultivo é muito bom, porque as raízes, elas crescem bastante. Mas crescem por quê? Porque pela falta de umidade, elas têm a tendência de procurar água. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Só mostrando essas plantinhas aqui, que eu tô replantando, que eu tô com muito serviço, tá? Papá, se for olhar aqui, tem serviço demais. Mas eu parei um pouquinho para mostrar para vocês. Ando meio sumido das redes redes sociais, porque o intuito de ter um canal, não é a finalidade, não é para ganhar dinheiro com canal ou coisa parecida. A finalidade é mostrar para vocês a facilidade que é cultivar as catacetinha, como que se multiplica com muita facilidade. Exemplo aqui que eu mostrei para vocês, essa planta que foi plantado um bulbo, já tenho dois. Esta outra aqui foi plantada um bulbo, já tem dois, tá? E assim vai. Este daqui também, ó, plantado um bulbo, nasceu o segundo, já tem dois. Então, bom dividir de dois em dois bulbos, mas elas têm aumentado bastante e não é um cultivo difícil. Então, gosto de mostrar para vocês resultado. Não vou falar nada hoje sobre aclimatação, porque ainda tô aprendendo. Assim que aprender, eu passo para vocês. Vou ver se eu faço mais algum vídeo esses dias, tirando alguma dúvida de inscritos e não inscritos no canal. E compartilhem. Se as pessoas não se inscreveram, não tem tanto problema, tá? Isso ajuda, mas o intuito maior é divulgar, é que as pessoas pegam e possam aprender e ver que o cultivo não é tão difícil, que o cultivo de cataceto é algo simples. Precisa de um bom local para cultivar, um bem ventilado, uma claridade boa e os cuidados com pragas, com insetos, com fungos, que sempre acontece, mas tem até na vida da gente, volta e meia, aparece alguma enfermidade. Mas vamos levando. Então, vamos ver se eu consigo esses dias agora fazer mais algum vídeo, mostrar para vocês mais alguma coisa, falar mais sobre o substrato, que muitas vezes as pessoas têm dúvidas do substrato que eu uso, mas eu não uso um substrato, eu uso um mix de vários substratos que amigos usam. Então, você tem que ver o que você tem na tua região. Se você tem carvão, pode colocar. Tem casca de pinos, pode colocar. Tem macradênia, pode colocar. E daí por diante, o que você tiver aí, que você fazer um mix, você pode colocar e também vai dar certo. Não precisa, tipo, ter a semente de açaí. O ano passado eu não consegui e nem esse ano, e nem por isso deixa de ter um bom desenvolvimento. E vou falar para vocês um pouquinho do substrato meu desse ano no outro vídeo. Mas, por hoje é só, que o vídeo já está ficando muito longo. E é isso que eu queria passar para vocês. Um grande abraço e compartilhem o vídeo. E obrigado. 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 E Baş very, too. Obrigado.